Fala torcida vascaína, Felipe Tiro de volta na área pra comentar esse jogo do Vascão aí, mais uma vitória do Vascão invicto na temporada Vasco da Gama 3, Havaí 2 um jogo realmente frenético do Vascão aí, né? um jogo cheio de reviravoltas, o Vasco começou perdendo conseguiu a virada, conseguiu ampliar o placar pra 3x1 que seria uma vantagem bem boa pro jogo da volta pra, no finalzinho, tomar um segundo gol do Havaí e aí deixar a partida em aberto, né? então, um jogo que a gente termina aí com sentimentos conflitantes, eu diria a torcida do Vasco tava bem animada em um certo momento quando o Vasco conseguiu a virada, né? e acabou, no final, saindo um pouco decepcionada apesar da vitória e eu acho que essas reviravoltas na partida meio que ilustram o que é esse novo Vasco do Valentim, né? de uns jogos pra cá o Vasco abriu mão da sua firmeza defensiva pra, não sei, tentar ser mais ofensivo, né? e acaba criando esses jogos aí meio de maluco, né? onde o Vasco ataca com muita intensidade mas se expõe muito lá atrás também então acaba ficando um jogo meio de... sorte, né? assim, as bolas são muitas chances desperdiçadas de ambos os lados quem desperdiça menos, quem tem mais sorte nas finalizações acaba se saindo bem que bom que até aqui, pelo menos o Vasco não tem se saído mal, né? conseguiu, segue sem perder na temporada o jogo começou, novamente com o Valentim repetindo a escalação que iniciou contra o Flamengo, né? com o Thiago Galhardo e o Pikachu começando como titulares eu acho que mais uma vez o objetivo dele foi o mesmo uma vez que o... que ele não esperava que o Havaí fosse atacar muito ele então ele pôs um time tentou botar um time mais veloz um time que pudesse sair rápido pro ataque também pudesse marcar a saída de bola do adversário, né? eu entendo até o raciocínio mas eu discordo dessa filosofia porque pra mim não faz sentido você abrir mão dos seus melhores jogadores em nome de um esquema tático não faz sentido você botar Bruno César no banco Bruno César que vinha bem vinha numa crescente de repente pega banco aí pelo segundo jogo consecutivo em função de um esquema tático não faz sentido você botar o Rossi um jogador também que entrou depois no elenco e vinha crescendo vinha ocupando seu espaço de repente volta pro banco por uma questão tática você deslocar o Pikachu também de posição botar ele ali mais armando a partida armando o jogo que não é a posição ideal dele ele tem que jogar mais perto da área jogar ali onde até ele jogou no segundo tempo e criou algumas faltas interessantes então entendo ali até o pensamento do Valentim mas não concordo e acho que já ficou claro contra o Flamengo que esse esquema não funcionou e não sei porque ele repetiu agora contra o Havaí contra o Flamengo funcionou uns 15 minutos até o até o Abel lá sacar a cora da jogada e reposicionar seu time contra o Havaí não funcionou em momento nenhum porque o Genin deve ter visto o jogo e já veio preparado ele veio ali com os laterais com a defesa bem armada nas laterais para não deixar o Vasco crescer muito por ali marcando a saída de bola do Vasco lá em cima na pressão marcando especialmente ali o Lucas Mineiro que era o cara que sobrava para distribuir o jogo então a gente viu no começo de partida um Havaí até mais perigoso do que o Vasco o Vasco foi tentando o jeito que começou a partida ilustra o que foi o primeiro tempo quem reparou estava reparando o começo da partida o Valentim fez um esquema louco lá botou tinha dois dos dez zagueiros dos dez jogadores de linha oito ficaram na linha assim distribuídos ao longo da linha do meio campo na saída de bola para correr que nem se fosse uma uma partida de rugby tentaram e saírem deu a saída todo mundo saiu correndo um cara pegou pelo menos foi o Galhardo saiu driblando perdeu a bola e quase que o Vasco consegue ligar um contra-ataque na saída de bola então quer dizer uma tentativa de fazer algo ousado que não deu certo ilustra bem o que foi principalmente esse primeiro tempo do Vasco onde repito o Vasco acabou não conseguiu um volume ofensivo não conseguiu que há muita distância na frente se expôs muito lá atrás e num contra-ataque ali do Havaí eles acabaram abrindo placar um lance ali um cruzamento da intermediária para a área acho também que que o Fernando Miguel e o Castan deram mole ali eles foram juntos na bola o Fernando Miguel principalmente saiu ali não encontrou nada o atacante do Havaí ainda conseguiu cabecear a bola na trave a bola ainda bateu na trave e no rebote o no rebote o próprio jogador abriu o placar 1x0 para o Havaí ali com uns 15 minutos de jogo o desespero bate no torcedor caramba o que está acontecendo o que vai dar esse jogo porque repito a vitória hoje era muito importante e a partir dali o Vasco foi mais para cima ainda foi com tudo para cima do Havaí se expondo completamente lá atrás subia com os dois laterais o Havaí podia ter ampliado o placar no primeiro tempo com certeza teve algumas chances de gols ali desperdiçadas e o Vasco mesmo sem ter um esquema tático muito visível sem ter o controle da partida no abafo ali conseguiu criar umas chances de gol também mais no talento dos seus jogadores eu diria do que em função de algum esquema tático então vai ter o lance lá da bola na trave do Pikachu também vai ter ali o Lucas Mineiro chutando de fora da área e obrigando o goleiro do Havaí a fazer uma boa defesa e vai ter o lance da falta lá do Danilo que ele vai cobrar ali com bastante força a bola desvia no zagueiro do Havaí e entra no gol e com isso o Vasco consegue empatar a partida o Vasco vai então para o intervalo empatado em 1x1 já é um placar menos preocupante mas ainda é insatisfatório o Vasco precisava buscar a vitória e dessa vez ao contrário do jogo contra o Flamengo o Valentim agiu mais rápido e já no intervalo fez as duas substituições que tinha que ter feito que não era nem para precisar fazer era para ter entrado já que foi tanto o Bruno César quanto o Rossi entraram no lugar do Marrone que também não vinha fazendo uma grande partida está em uma fase uma fase o garoto é ainda o artilheiro do Vasco na temporada e é o que eu sempre falo sobre a molecada é normal oscilar é normal ele não estar tão bem quanto estava há um tempo atrás acho que tem que continuar insistindo vai naturalmente daqui a pouco voltar a render seu melhor futebol vamos ter paciência com o garoto Marrone mas estava mal sacou ele para botar o Rossi e a grande ousadia foi tirar o Raul para escalar ali para botar o Bruno César voltou a fazer aquele esquema que ele fez contra o Boa Vista de jogar só com o volante esse volante sendo o Lucas Santos o Lucas Santos o Lucas Mineiro enfim foi uma formação que eu assim beleza funcionou hoje não vou criticar mas não é uma não é uma formação que me deixa tranquilo porque é que nem eu já falei aqui várias vezes esse matar ou morrer aí essa essa tática de índio de você só atacar atacar com tudo não se preocupar com a defesa que deixa a gente nervoso deixa a gente nervoso o Vasco conseguiu ali é pressionar ainda mais o Havaí o Havaí veio fechadinho no segundo tempo para tentar segurar o empate o Vasco se beneficiou disso né e valorizou bastante a posse de bola aumentou o pessoal na área lá do do Havaí e com isso conseguiu fazer o gol da virada logo no comecinho do segundo tempo com o Rossi um belo cruzamento ali pela esquerda também o Rossi entrou cabeceando fechando no segundo pau ali um belo gol do Vasco e pouco tempo depois num escanteio ali pela pela direita fazer um gol com o Galeardo cabeceou também batendo a trave a bola voltou para ele e o Galeardo pôde fazer o gol de 3 a 1 mas foi uma partida que estava completamente nesse meio tempo o Vasco também abriu espaço para o Havaí criar até fazer o gol da virada o Havaí não tinha criado tanto porque nem tinha ido para o ataque estava se segurando lá atrás mas a partir do segundo gol com o Havaí subindo para o ataque você já viu o Vasco ali sendo mais exposto defensivamente conseguiu no primeiro momento ainda fazer o 3 a 1 e ampliar mais a partida um resultado que vinha sendo excelente para o Vasco mas o Geninho também um técnico do Havaí foi soltando o time conforme o resultado ia ficando adverso ele foi soltando o time o Havaí foi ganhando meio campo ali foi chegando cada vez com mais perigo na área do Vasco e aí o Valentim tentou recompor o time um pouco tirou o Galeardo finalmente para botar o Andrei que também não chega a ser um não chega a fechar defensivamente o Vasco porque o Andrei não é um primeiro volante então a gente continuou ali sem um primeiro volante e por coincidência foi botar o Andrei foi tentar recompor um pouco mais o meio campo ali tomou um gol ali para diminuir o placar do Havaí porque a verdade também é que a entrada do Andrei não diminuiu muito a falta de combatividade no meio campo ali o Vasco continuou muito exposto em relação ao Havaí a sorte é que a sorte é que o gol saiu meio que no finalzinho porque o jogo estava em aberto ainda esse estilo de jogo que o Valentim vem propondo deixa o jogo muito em aberto o momento inteiro porque vou falar mais uma vez o Vasco ataca bastante cria volume lá na frente mas se expõe muito lá atrás então é questão de quem sabe aproveitar melhor as oportunidades que cria a torcida então ficou meio revoltada com isso porque parecia ali que o Vasco estava construindo uma vantagem importante para o jogo da volta esse golzinho no final do Havaí tira um pouco a vantagem do Vasco mas a gente ainda vai com a vantagem do empate para Florianópolis a gente também tem a vantagem de que acabou o lance do gol qualificado então o gol fora de casa não vale mais como critério de desempate é uma vantagem para o Vasco porque senão o Havaí teria muita vantagem de vencer porque estaria com 1x0 o Havaí o Vasco já precisava ganhar por dois gols de diferença já ia ficar complicado então temos sorte do regulamento ter mudado também e cara para mim o melhor que tem é que a gente tem aí uma distância só no dia 10 de abril que vai jogar a segunda partida um tempo para o Valentim botar suas ideias em ordem botar um pouco de organização na casa porque esse esquema tático que ele tem tentado recentemente buscando talvez dar mais ofensividade para o time não sei não estava satisfeito com o jeito que o Vasco estava jogando estava buscando novas fórmulas não sei o que está passando na cabeça dele mas com certeza não acertou o time ainda com certeza o time para mim perdeu qualidade em relação ao que já tem apresentado isso para mim é preocupante eu falava sempre quando o pessoal criticava o Valentim porque achava que o time não estava funcionando eu comentava para mim o problema não é ver o Vasco estar jogando mal ou o Vasco estar jogando bem a gente tem que ver se o Vasco está evoluindo ou não está evoluindo e o Vasco vinha evoluindo na temporada até um certo momento e agora eu não vejo mais essa evolução eu vejo o Vasco regredindo um pouco no sentido de que mesmo com o Vasco criando o Vasco não tem a impressão a gente não tem o sentimento de que o Vasco está com o controle da partida está com a partida na mão como a gente já viu ele em outros momentos quando o Vasco está mais seguro defensivamente e joga com velocidade você vê ali que o Vasco está com o controle da partida está sabendo o que fazer na partida de hoje eu achei o Vasco muito atacando de qualquer jeito atacando ali no abafa criando as situações até mas mais ali no acaso do que uma coisa pensada estratégica e isso me preocupa muito enfim vamos ver a gente também está entrando em uma fase em que mais importante até que o time jogar mal ou jogar bem é conseguir os resultados isso é o mais importante de tudo e o Vasco conseguiu o resultado hoje conseguiu uma vitória não é uma vitória com dois gols de diferença que seria o ideal mas é uma vitória que dá a vantagem do empate para o Vasco já é uma vantagem que não pode ser desconsiderada principalmente se a gente pensar que o melhor jeito do Vasco jogar até agora no ano foi justamente jogando se segurando lá atrás chamando o adversário para tentar sair no contra-ataque e vai ter essa oportunidade de fazer no jogo da volta agora vai ser um jogo muito tenso porque o Havaí joga bem em casa é perigoso em casa e já mostrou na partida de hoje que não vai ser um adversário que vai dar moleza para o Vasco não vamos ver vamos acompanhar peço aí que vocês comentem a conversa continua aqui embaixo nos comentários como sempre não se esqueça também de curtir o vídeo assinar o canal e a gente vai se falar e a gente vai se ver e a gente vai se ver